Eu vou fazer um vídeo rápido, porque até o próprio vídeo do Kyo mostrando isso que ele postou hoje, no dia hoje, no dia que ele postou, foi rápido. Então, eu só vou dar o contexto pra vocês. Há um tempo atrás, o Kyo tinha tomado um exposed, o Kyo na voz, pra você que não tá ligado. Ele tinha tomado um exposed, e até então ele não sabia quem era a pessoa que tinha mandado os áudios pra um anônimo espalhar isso e fazer um exposed dele, beleza? Então tava eu dormindo quando eu acordei, e era cedo ainda, e já tinha um vídeo do Kyo postado. Eu pensei, nossa cara, uma hora dessa eu tô postando vídeos, deve ser alguma coisa séria, alguma coisa urgente, ou algo do tipo. E eu entrei no vídeo, e sim cara, era uma coisa séria, era ele expondo o cara que fez isso com ele, tá ligado? Que era o Megapit. Nesse vídeo que o na voz expõe todo o seu ódio que ele tá sentindo pelo Megapit, pô, isso daí foi um bagulho muito de vacilão, tá ligado? Megapit, eu sei que você não tá assistindo esse vídeo, mas se você estiver assistindo esse vídeo, para com isso, pô. Para com isso, para com essa porra que já tá feio, cara. Parei de tentar derrubar o Kyo na voz, cara, isso daí não vai, mano, não vai adiantar de nada, tá ligado? O Kyo na voz, ele não vai ser derrubado por pessoas como vocês. Bom, o próprio Kyo na voz falou que o Megapit fez isso porque ele tem uma rinha com o Tio Sam. Ô, não adianta querer trampar certinho, não adianta, cara. Vai lá o corno do Megapit e vaza meu áudio, meu áudio, pra alguém que diz ele que ele nem sabe direito quem é. Quem que faz uma... Você acha que eu sou otário? Você acha que eu não sei que você fez isso por causa daquela sua treta com o Tio Sam? O Kyo falava mal do Tio Sam antes e agora não fala mais. Agora tá babando o ovo dele. Eu provei pra ele que o Tio Sam é um mau caráter, mas ele não acreditou em mim. Fatos, argumentos, mas o Kyo não aceitou. E ele usou o Kyo na voz pra fazer mais peso contra pessoas que não gostam do Tio Sam, cara. Querendo usar o Kyo na voz como capa de pessoas que odeiam o Tio Sam, cara. Isso não faz sentido, velho. Para com isso, Megapit. E eu não sei por que vocês estão fazendo isso, mas tenta derrubar o trampo de um colega do YouTube. De um colega de trabalho. Não é uma coisa que um YouTuber faria. Ou que um YouTuber faz. Então, mano, desse jeito vocês não vão ser considerados nem YouTubers, mesmo fazendo um vídeo aqui nessa plataforma, beleza? Mas é só a minha opinião. E eu pensei que toda essa parada de Expose do Kyo na voz e tudo isso já tinha se resolvido. Porque o próprio Tio Sam, ele cagou pra isso, tá ligado? O próprio Tio Sam cagou pra isso, cara. Para com essa... Olha só, eu até imaginei que seria o Megapit e companhia que tava querendo fazer isso contra o Kyo. Porque eles odeiam o Tio Sam. E eu sei que não era só eu que pensava assim. Mas ninguém falou nada, ninguém quis dizer que era ele realmente, porque nem o Kyo sabia. Então agora que o Kyo sabe, nós podemos falar que sim, foram eles. A minha opinião é que esse grupinho deles é só pra atrair mais haters do Tio Sam, tá ligado? Só haters do Tio Sam. E eles queriam usar o Kyo porque o Kyo é foda. Pensamentos dele e as ideias dele combinam muito. E é o que tá fora do padrão, tá ligado? Então eles queriam fazer com que o Kyo fosse uma capinha de pessoas que odeiam o Tio Sam. Pra assim, o jaterzinho do Tio Sam ter mais credibilidade. Mas essa é só a minha opinião, novamente. Parem com isso e procurem ser pessoas melhores, beleza? Tô cansado já de ver tanto papo chato. Então, tem notícias de última hora? Porque enquanto eu tava editando o vídeo, eu assisti outros vídeos falando sobre o caso. Tá com muito barulho de fundo, então ignorem. Mas o que eu quero falar é que o Megapit tá meio mal agora, tá? Então, ele afirmou o fim do canal no último vídeo que ele postou hoje também. Eu espero que o Megapit melhore, tá? E por favor, pessoal, não vão lá dar mais hate no Megapit, tá? Isso deve ser muito chato pra ele, cara. Isso tá cansando a mente dele. Ele não tá bem psicologicamente também. Então, se você que tá me assistindo sentiu um pouco de empatia, Por favor, não vai lá dar hate no cara, tá? Eu só tô aqui fazendo o meu trabalho. E isso é muito chato. Eu espero que o Megapit fique bem. Força aí, Megapit. E força, Q. Até logo, logo.